Olá, estão bons? Estamos, mas eu estou morrendo de saudades, porque eu já vou-me embora. Ah! Como poderei ficar sem você, Natália? Não sei. Oh! Minha princesinha, como é o nome do seu cachorro? O meu cachorro é pantufa e o teu? Não, meu cachorro, o seu cachorro é pantufa, mas pra dentro de você, como é? Feitinha. E o meu é Tó e pra dentro de mim é Natália. Au, 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 au! Au, 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 au! É um bigode chinês, pô. Isso é coisa que você tem em uma gravação mesmo. O Ronaldo solitário entra em casa. O Ronaldo solitário, olha pra câmera. Olha pra câmera, o Ronaldo solitário. Cadê? Já gravei uma vez isso aí. Meu Deus! Inclusive, com mínimos detalhes, contando toda a minha história. Batalha, já gravei uma vez pra servir de bagagem, pra estrutura da cultura jornalista. Meu Deus! A menina... Meu Deus, esqueceu! Batalha. Batalha. É o Ronaldo solitário. Mandar a radio pra Paulinho. E o Paulinho, e o dite a Paulinho? Está a jogar. Spider solitário. Vá. Paulinho e Rita Mara, vá. Paulinho e Rita Mara, tchau! E esperamos vocês aqui. Esperamos vocês aqui. Para o ano. E traz a vovó Ritinha ou o Ronaldo? Andem cá que eu vou vos contar o segredo. E traga um, vovó Ritinha e vovó Ronaldo. Está bem? Tchau. Tchau! 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 Tchau!